Na semana que passou, nós nos deparamos com uma situação, uma polêmica, né? O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, pediu para a Bienal do Livro recolher um livro à venda no evento. O romance gráfico Vingadores, a cruzada das crianças, nesse era o livro, trazia uma cena de dois personagens jovens se beijando. Em um vídeo, em seu Twitter, o prefeito Crivella disse que a obra trazia conteúdo sexual para menores. Anotem o nome do desembargador Cláudio Mero Tavares, presidente do TJ do Rio, que não apenas endossou, como chancelou, mandando recolher. Após Crivella ter determinado esse recolhimento dos livros, a prefeitura, inclusive, ainda citou que estava cumprindo o Estatuto da Infância e do Adolescente, o ECA, porque ele, inclusive, inibia e mandava não permitir justamente cenas que estimulasse, digamos, a sexualidade. Mas o mais grave é que ele, inclusive, ameaçou o prefeito a caçar a licença da Bienal, vereadora Ruti. Ora, eu queria lembrar que o ECA nunca menciona, nem mencionou, a homossexualidade como indicativo de que uma obra deve ser considerada imprópria. Nas palavras de Celso de Mello, ministro do STF, que ajudou a encerrar essa triste página de censura, na verdade, ele objetivamente citou, inclusive, que a inspiração que resulta das trevas e que tem dominado o poder de Estado é um novo e sombrio tempo que se anuncia, o tempo da intolerância, da repressão ao pensamento, da interdição ostensiva ao pluralismo de ideias, do repúdio ao princípio democrático. Isto vai além da homofobia. Estamos falando de um livro censurado por um prefeito e ratificado por um desembargador. Mas eu queria, agora, lido esse trecho, dizer que é esse tipo de pensamento intolerante, sombrio, das trevas, que estimula, sim, situações homofóbicas no país, vereadora Ruti. Na semana passada, também, o motorista de um ônibus resolveu se sentir insultado porque dois jovens se beijavam e agrediu e esmurrou um jovem de maneira violenta, deformando, inclusive, o rosto do jovem. De onde é que vem isso? Vem desse reforço à intolerância, desse pensamento sombrio que se apropria de setores do Estado.